Nicodemo no quartel General de Bate-Bola, olha lá Nicodemo, gente, apareceu, 2023 Nicodemo apareceu no quartel General de Bate-Bola, turma antiga, é tradição, olha aí, é tradição, olha aí, é tradição, olha aí, é tradição, olha aí, mascote, vamos lá, mascote. E aí Nicodemo, olha aí, olha aí, Nicodemo, olha lá, mascote tá vindo, tá vindo o mascote, tá vindo o mascote.